Tô mostrando aqui um vídeo pra vocês E esse vídeo vai ser bem engraçado Então vamo lá Galera, eu achei aqui duas músicas Tá aí fazendo sexo até as duas músicas Tô mostrando pra vocês aqui ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Cadê ela, cadê ela, cadê ela Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, galera Foi só isso Tchau 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 Tchau